e qual é a ideia família vos foi Drenas ou no YouTube seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal bem família não liguei a minha figura está cheio para caralho às vezes um gajo tem que ir vir vir mas pronto um gajo apanha apanha chuva tá aqui o Wesley né e pronto mas o vídeo hoje não é sobre o Wesley e de hoje é sobre mais um capô faz aqui o nosso amigo Pedro mais um jovem como é o que é que vamos fazer no teu hoje vai ficar bonito vamos fazer uma decoração maneira é o que é que eu contar contigo novamente deu-me um toque no Insta Bora fazer por acaso já lhe conhecia já nos conhecíamos mesmo aí vamos pintar aqui o capô do e capa dele nesse caso vocês vão ver mas lá vai aquele sol japonês etc vamos ver como é que vai ficar o vídeo o Pedro vai ter que ir embora quando voltar já vai estar feito por isso vamos filmar depois a reação dele a ver logo o capô já já completo por isso família espero curtem do vídeo sigam lá nas redes sociais nesse caso Instagram deixem o vosso like subscrevam o canal e a legal foi fiquem com o vídeo temos vamos lá começar então vamos primeiro começar lixar aqui isto que isto como podem ver vai ser um bocadinho de sujo e coisa vamos lixá-lo e depois vamos passar para o vídeo Bora lá e já está lixado agora as datas que hoje vamos usar vamos usar as montana mas as ar de corte também a única que vai ser a black vai ser a preto por isso pronto vamos lá dar continuidade e existe ok até para o nosso amigo Pedro testa a aprovação dele se não como eu digo vou estar tudo a couro vou estar preto vamos bem família já aconteceu um problema aqui com estas latas com as duas brancas que eu tenho aquelas nada e mesmo assim nada nada já meti um bico maior para quem sabe fiz tudo e ela não sai não sei não vou fazer nada e é exato juro que isto é exato vou ter que ir lá na loja depois reclamar com isto porque assim não dá pronto já consegui o que é que eu fiz meti um parafuso só para dar uma aqui aquela cena da pressão para só devia estar aqui um bocado tinta seca e já tá top ainda bem bora lá continuar o vídeo bem família Está quase. Meio processo já está. Primeira bandeira que eu faço assim, tipo o primeiro sol, digamos assim. Mas está aí, olha o sítio. Temos de deixar secar agora, que é para depois poder passar as outras camadas e isso, para fazer os outros detalhes. Está aqui já o sol japonês, depois vai levar aqui assim uma cena também. É isso. Vamos lá, família. Vamos deixar isto secar. E bem, família. O desenho literalmente já está feito, o capô. O desenho do capô já está feito. E já. É deixar secar agora. E esperar depois. Não, tem que dar ali um toque. Mas depois já dou. Mas mostro-vos já. Mostrar-vos então como é que ficou o desenho. E depois vamos esperar pelo Pedro. Para ele ver a reação dele. Para ver a reação do Pedro, neste caso. Bora lá, família. E espero que curtem. 3, 2, 1. Esse é o capô. Está aqui. O sol japonês. E supostamente isto é as portas da Osaka ou Kanjo. O que é que é? Já não me lembro o nome ao certo. Mas pronto. Está aqui. Isto era uma ideia que eu tinha por acaso para fazer no meu. Mas pronto. Ficou para um cliente. Neste caso para o Pedro. Para um amigo. Tudo. E pronto. Um tic tac. Era este. Yero. E tinha outro que era Skip também. Já faço aqui. Para vocês verem. Por isso. Está aqui. Espero que tenham curtido. Deixem aí nos comentários. Como eu disse. Eu não sou profissional. Mas. É ok. Vamos lá ver se ainda consigo pegar. O Skip. Bora lá ver. É. Um tic básico. Prefiro o Yero. Bem. Irmão. Estás pronto para ver? Fechaste tudo para eu ter apanhado surpresa. Está fechado. Ele não vai ver. Não dá hipótese. Não dá hipótese. Então vamos lá ver a reação do jovem. Ou ver aqui. O capô. Estás pronto? Estou pronto. Estão pronto. Olha lá o que é que tu achas. Top. Ainda está melhor do que o que eu queria. Exato. Está muito top. Mano. No carro. Depois tu vais ver logo. Fica muito melhor. Para acaso. Está seco. Agora ainda não está montado. Mas montando o carro fica top. Acordaste? Era isto. Está muito melhor do que o meu design. Está top. Isto vai ficar mesmo top. Agora eu ainda fazia mais umas coisas aqui em preto. Umas letras chinesas. Mas é pá. Qualquer coisa pode desplegar. Tipo autocolantes. Estás a ver? Imitei já. Mesmo assim. Tipo aqui em real. Estou com o desenho preto. Fica fixe. Está aqui a reação do homem. Família. Pronto. Se for mais um vídeo. Espero que tenham curtido. Se vocês curtirem. Deixem o vosso like. Subscrevam o canal. E alegou foi. Vemos. Tchau. Tchau.